Algemado Algemado no mundo eu estava E sem forças não conseguia me soltar De repente uma luz no céu brilhava E uma voz falou assim vou te livrar A dor que eu sentia em meu coração passou E meus pecados Jesus perdoou Meu coração a Cristo entreguei E em meu ser nova vida renasceu A paz em Cristo encontrei E o seu amor sua luz me concedeu A dor que eu sentia em meu coração passou E meus pecados Jesus perdoou Minha tristeza em alegria transformou Foi Jesus Cristo que do mundo me tirou Me desce a vida Me fez feliz Me fez sentir A esperança de com ele ao céu subir Minha tristeza em alegria transformou Foi Jesus Cristo que do mundo me tirou Foi Jesus Cristo que do mundo me tirou Minha tristeza em alegria transformou Minha tristeza em alegria transformou Foi Jesus Cristo que do mundo me tirou Minha tristeza em alegria transformou Foi Jesus Cristo que do mundo me tirou Minha tristeza em alegria Eu saia um ego Eu vou subir De coelha ao céu subir De coelha ao céu subir Atende a vida De coelha ao céu subir